Eu sou médico aqui em Sorocaba, hoje eu vou fazer um vídeo sobre uma coisa que eu acho um absurdo, que eu já falo desde o começo da pandemia e novamente a gente está falando por isso, essa fase vermelha. Eu acho um absurdo esse desmando do governador, acho um absurdo esse tipo de atitude tomada, é uma falta total de planejamento, é uma falta total, é um descontrole total do Estado e mais, é uma jogada para mim meramente política. Desde o começo da pandemia a gente vem discutindo sobre o trabalho, o trabalho do comércio, o trabalho daquilo que não é essencial, que diz que não é essencial, mas acredito que é essencial o trabalho na casa das pessoas, as pessoas trabalharem para mim eu acho que é essencial e não perder os empregos, não fechar as empresas, eu acredito que é essencial sim, eu não vejo como não é essencial. E aí desde o começo da pandemia eu faço vídeos e explico por que não deixa as coisas abertas e divide o horário das pessoas irem para as coisas. Por exemplo, idosos de uma faixa etária, vai de tal horário a tal horário, divide isso na população, não faça a coisa desenfreada do jeito que faz, fecha tudo e não estão nem aí. E outra coisa, não adianta aumentar alguns leitos que não vai resolver o problema. O problema é a falta de bom senso, vamos ser muito sincero aqui. O problema é aquelas reuniões cheias de pessoas sem máscaras, que as pessoas ficam com menos do que um metro e meio, essa é a verdade. Esse é o problema, o problema dessa doença é essa. Enquanto não tiver o bom senso, não tiver a conscientização da população, não adianta. A gente vai ficar patinando por muito tempo. Por que vai patinar por muito tempo? Porque a vacina vai demorar muito para vacinar toda a população. Infelizmente, eu achei que já ia chegar a vacina para um monte de gente, não. A vacina foi super contada para nós que estamos ali na boca do gol, para quem está na frente da pandemia e para muitas pessoas que ainda estão de frente na pandemia não tomaram a vacina. Tem hospitais ainda que não conseguiram vacinar todo mundo. Então, assim, essa coisa vai demorar. Vai demorar e a população não ajuda. A gente já sabia que Natal e Ano Novo. Eu fiz um vídeo também, Natal e Ano Novo, falando já dessa fase. A gente falou lá, a partir do dia 15 de janeiro, dia 20 de janeiro, a coisa ia piorar muito. Por quê? Porque o pessoal não está nem aí. Porque o pessoal junta 40 pessoas mesmo numa casa, se abraça, se beija, não usa máscara. Infelizmente, é isso. E o que dá para fazer? Aí vem um governador com autoritarismo muito grande e fecha tudo. E o que adianta fechar tudo? Não vai mudar nada. Nada. Porque três pessoas que passam num comércio pequeno não vai mudar. As aglomerações não são feitas nesse comércio. Imagina um cara que tem uma loja de carro que entra cinco pessoas para ver carro no dia. Isso vai aglomerar onde? O que vai aglomerar? O que continua aglomerando vai ser o que aglomera sempre. São esses montes de festas sem máscara. Esse monte de gente que vai para o pagode e não está nem aí com nada. Infelizmente, os ônibus que são superlotados. Essa falta de planejamento do Estado. É isso que vai continuar aglomerando. E não adianta. O que vai acontecer agora é aglomerar um monte de gente sem emprego. É aglomerar um monte de empresa falindo. É isso que vai aglomerar agora. E eu acho isso uma hipocrisia do tamanho do mundo. Do mundo. Parece que a gente precisa de um pai. Um governador, a gente não precisa de um pai. Ninguém quer um pai para te proibir nada. A gente quer consciência. A gente quer educação com a população. Se a população se educa, se ela entende, se vocês passam, vocês como governo passam explicações, em vez de ficar fazendo publicidade de obra, faz publicidade sobre como se cuidar, sobre o que é, como que é, como pode fazer, como não pode fazer, como cada família pode fazer em casa. Isso precisa ser passado. Poxa, faz um ano já. Vai fazer um ano já disso. Está na hora. Está na hora de conscientizar a população. No Japão nunca fechou nada. Por quê? Porque eles orientaram as pessoas. As pessoas fizeram certinho. Aumentaram o tempo de trabalho dos comércios. Aumentaram o tempo dos bancos. Abriram de final de semana. Então é diferente. É usar o raciocínio. usar o cérebro e não o estômago. Fazer as coisas com o estômago, fechar tudo, só causa problema para todo mundo. E muitas pessoas vão continuar fazendo a coisa errada. E não vai adiantar. O que adianta é conscientização, é aumentar o tempo, não diminuir os comércios. Quando lembra aquela fase que era quatro horinhas de shopping? Poxa, ia todo mundo quatro horas no shopping. Então não adianta. Não adianta. A consciência é a coisa mais importante em qualquer coisa. É o bom senso. Aquilo que a gente fala é um pouco de berço, é um pouco de casa, sabe? É um pouco de pulso firme dos pais, de família. Isso que a gente está perdendo no país. E a culpa não é da população. A culpa é aquelas pessoas que não dão educação. A culpa é esses colégios, infelizmente sucateados, infelizmente mal pagos professores. Esse é o problema. É o problema de base. Enquanto a gente não ataca o problema de base, qualquer pandemiazinha vem e destrói a população. Porque a população não está preparada para nada de diferente. Na verdade não consegue nem sobreviver sem pandemia. Imagina como uma pandemia. Então o que a gente precisa é consciência, é trabalho em equipe, é diminuir a aglomeração dos pontos que mais aglomeram, não num comércio onde entra três pessoas, quatro pessoas. Você acha que aquele cara que vende, sei lá, radinho, que vende relógio, quantas pessoas entram nesse comércio? Para que fechar? Você acha que com isso vai coibir a pandemia? Não vai coibir a pandemia desse jeito. Não é assim que se faz. A pandemia só está aí, só está desse jeito agora e a gente sabe por que está, por causa do Natal e do Ano Novo. Por que não fecharam as estradas? Já que quer ser autoritário, por que não fechou as estradas para o litoral, no Natal e do Ano Novo? Por que não fechou? Só passa quem tem realmente o porquê passar. Por que deixou aglomerar? Por que deixou todas as festas do Natal e do Ano Novo? Já sabia que isso ia acontecer. E agora quem paga o parto? É o pequeno empresário que às vezes ficou em casa no final do ano inteiro, economizando para pagar o salário dos funcionários e agora não pode trabalhar. Então, isso é muito injusto, é muito hipócrita, é muito mal feito, é muito não planejado, é muita vontade política de ficar aparecendo na mídia. O que o senhor governador quer? Ser presidente? O senhor acha que o senhor vai ser presidente? Eu tenho certeza que não, porque ninguém aguenta vocês. Aliás, o PSDB inteiro morreu, é isso que a gente está vendo. Junto com o PT que já morreu, agora o PSDB também. Então, não adianta ficar fazendo esse tipo de coisa. Vai fazer uma coisa melhor para a população, vai educar a população, vai parar de fazer sensacionalismo, vai correr atrás de mais vacina, vai atrás da colchicina que no dia 23 agora saiu um excelente estudo do Canadá, vai tratar a população, vai ver o que precisam as UTIs, vai lá visitar as UTIs, vai lá na nossa frente lá, para de fazer gracinha, vai lá na frente lá para ver o que falta, o que não falta, o porquê que as pessoas estão mal ou não. Esse é o ponto. Não adianta ficar fazendo política pública, ainda mais desse modo, que não vai resolver o problema, vai de novo empurrar o problema. Como a gente passou na primeira vez, a primeira... O primeiro momento da pandemia, a gente teve um momento muito alargado, porque não fez uma política correta, que foi segura e solta, segura e solta. Isso não adianta, porque segura e solta não vai resolver. Só se você conseguir prometer a vacina para um mês, para a população inteira, que não vai prometer, que não vai fazer, a gente sabe que não vai fazer. A gente sabe que talvez vai estar no final do ano e vai ter gente que não está vacinada ainda. Então não adianta esse tipo de medida. A medida tem que ser inteligente e não pode acabar com o país. Só porque você quer ser presidente. Você não pode fazer isso. Você está começando já de um jeito errado. Comece de um jeito certo. Gostaria muito que você assistisse isso e repensasse, colocasse a mão na consciência e falasse, olha, eu quero ser presidente do Brasil. Tudo bem, todo mundo tem esse direito. Basta ter capacidade e que o povo vote. Então tenha consciência, faça coisa de direito, não política. Faça o que a população precisa. Não graça. Não ficar aparecendo em revista, jornal, TV. Esse não é o objetivo. Você não tem que aparecer. Quem tem que aparecer são as diretrizes para a gente realmente resolver a pandemia. Aí sim, depois você pode falar, olha, eu consegui uma coisa boa. Mas não está conseguindo nada com isso. Está conseguindo fechar o resto das coisas e não vai resolver a pandemia. Porque a vacina não vai vir. Tão rápida para a população inteira. Então não adianta. Então não adianta. Já faz quase um ano. E a população não aguenta mais. E os pequenos comerciantes já estão no limite. Os médios comerciantes. Os grandes comerciantes. Uma Decathlon de Sorocaba, por exemplo, fechada. Imagina o gasto deles. O que vocês acham que vai acontecer? Vão fechar tudo. Vão fechar tudo. Aí depois, ótimo. A gente passou por uma pandemia. E aí não tem mais emprego para ninguém. O país está destruído. E sabe por quê? E se fosse para salvar a vida, ok. Mas isso não salva a vida. Isso não resolve o problema. Esse é o problema. Isso só faz política. E fazer política com dinheiro e vida dos outros é fácil. Porque o seu está garantido, né? Tira o seu, então. Corta o seu. Corta tudo. Vamos ver. Se você quer fazer política séria, fala assim, arranca o tudo de todas as pessoas que trabalham comigo. Todos. Dos gabinetes. De tudo. Corta de todo mundo. Faz a fase vermelha para vocês. Por que vocês não fazem fase vermelha para vocês? Porque aí vocês não aguentam, né? E outra, você sai de casa todo dia? Para mim não é essencial o teu governador na rua. Aliás, não sai na rua. Fique em casa. Para mim, um governador em casa é melhor para a população. Aumentar mais de 200% venda de carro, imposto. Para isso vocês são bons. Tirar ônibus de idosos. Para isso vocês são bons. Por que não tira do seu bolso? Por que não diminui os assessores? Por que não corta as regalias, as mamatas? E aí vocês não são bons, né? É muito fácil fazer com o dinheiro dos outros. É muito triste o que vocês fazem. É muito triste. É isso. Mas a população não é mais besta. A população não é mais boba. Ela vê. Ela vê. E vocês sabem o que vai acontecer com vocês, né? Vão pegar esses canudos de vocês aí de políticos e vão guardar no fundo de uma gaveta. E sumir. Como muitos somem. É isso que vocês merecem. Sumir. Boa noite a todos.